64% dos hackers da política afirmam que é possível fazer política sem ser político. Os hackers da política criam um espaço vivo de experimentação, ao qual a pesquisa dá o nome de célula democrática. Um tipo de organismo que é mais horizontal, com decisões coletivas e descentralizadas. O poder de uma célula democrática é renovar a política e seus processos. Diante de obstáculos, essa célula resiste. E quando encontra um ambiente favorável, ela se multiplica, promovendo a transformação de um sistema que está paralisado. O diálogo entre as células democráticas e a política tradicional é o que permite que os jovens se aproximem das tomadas de decisão sem perder sua identidade. Fazer política passa a ser um exercício diário, possível em todas as escolhas e ações cotidianas. Pode estar nas mobilizações em praças, ruas e também nas profissões, novos negócios e ferramentas digitais. O jovem brasileiro acredita que pessoas podem transformar a sociedade quando se organizam em torno de uma causa. E você, já sabe qual é a sua? Poços Transparente com Gustavo Bona Fé Oferecimento Prisma Eventos 3537213851 Visite nosso site.